Terça-feira é o dia de nossa atualização e também nós vamos responder algumas enquetes sobre a adesão do PVP Milipe, sobre a adesão do Thanatos, Clope Repair e também sobre curiosidades aí, qual o tipo de armadura que a galera mais curte em Cavaleiros Zodíacos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bora. Então vamos lá, estou aqui com as nossas atualizações na tela e a primeira informação é que a gente vai ter aí a invocação do Aiolus Gui Sagitário, tá? Hoje à noite eu devo postar o vídeo dele também do meu time automático, pra vocês darem uma conferida como é e por que que eu uso, enfim, né? Outro detalhe que a gente vai ter aqui, o despertar do Milo Divino. Então, o Milo Divino, como eu havia especulado com vocês, ele deve chegar aí na próxima semana junto com o Asmita de Virgem nos duelos sagrados. Então as minhas duas especulações deram certo aí também, de acordo com a semana passada, né? Por exemplo, eles não terem aparecido, era quase certo que eles iriam aparecer nessa semana também. O pacote de seleção que é o evento P2, se eu não me engano, que fica um pacotinho aqui, você seleciona três opções lá e você consegue comprar via cash. Se eu não me engano, é esse evento aqui, eu não tenho o print dele aqui no game. Temos também o PVP Mili, a sua segunda semana, pra quem quiser torrar mais alguns bilhetes, terá aí a oportunidade de jogar. E teremos o Gato da Fortuna confirmado já para a próxima segunda-feira. Teremos o início do Rebate Mensal, né? Que é o evento, né? Do acesso mensais, né? Que vai ser resetado também, pra gente ver como é que vai estar aí o novo... Ah, as novas recompensas, né? E teria isso, referente aos eventos. Parece pouca coisa? É, até que parece pouca coisa. Mas temos ainda a troca limitada, que nunca aparece aqui. Teremos o modo história do Asmita, não, o Asmita deve vir o modo história semana que vem. É, parece que tem pouca coisa. O charme aqui é o Skyfall Chester, que é um evento que só vem fim de semana. Pra quem não sabe que evento é esse, é esse daqui, ó. Que fica liberado sábado e domingo. E você tem os horários pra jogar, né? Que é duas da tarde, oito da noite, dez da noite e meia-noite. Você vai lá na Cidadela e pega alguns baús. O evento dura aproximadamente dois, cinco minutos. Depende muito do servidor, porque os baús são limitados. Então você tem que estar logado nessa hora mesmo, pra pegar aí as recompensas, tá certo? Continuando aqui, teremos também o PVP Melee. Aqui tá o meu PVP Melee, pra quem não viu o resultado, né? Eu postei dois vídeos aí do meu sábado e do meu domingo nas lutas. Fica à vontade quem quiser ver também. Teremos aí o Milo Divino, já tem aqui também vídeo de como ele funciona. Se vocês quiserem que eu faça alguma teste com ele, deixem aí nos comentários. Que eu posso talvez fazer um teste aí com ele. E também temos aí o combo do Asmita e do Milo Divino, né? Os dois vão chegar juntos amanhã e talvez eu traga um review, né? 2.0 do Asmita e quem sabe do Milo Divino aí pra vocês. Fechou? Então agora, pra nós começarmos na nossa segunda parte do vídeo, né? Vamos falar sobre as enquetes. Mas antes, deixa eu ficar na moral, o seu like, sua inscrição, tá ligado, né? É possível compartilhar também e bora. Então aqui, o primeiro é a adesão do Thanatos. Então a gente vê que a maioria dos jogadores, ainda de acordo com essa enquete, são BRs, né? Obviamente aqui, né? Os gringos, por ser mais barato, pegar o serve do Thanatos, tendem a ter mais. Mas pelo menos, a amostragem brasileira, muitos não tem o Thanatos e ainda, muitos vão esperar ele ser lançado na Poeira Divina. Que é o meu caso, igual eu apresentei no vídeo. Neste vídeo aqui, eu apresento porque que eu vou esquipar ele e pegar na Poeira Divina. Se vocês não viram, eu só lembrava de deixar nos cartas também. O próximo aqui é referente ao PVP Mili, né? O PVP Mili, a gente vê que a adesão tá... Achei que seria pior, né? Que a gente sempre vê aí, os jogadores falam... Ah, vou esquipar, vou esquipar, são pouquinhos pros jogadores que normalmente comentam que... Ah, vai fazer e tal. Mas a gente vê que dois terços dos jogadores fizeram aí o PVP Mili. E mesmo assim, teve outros jogadores, 23%, né? Então, são um que tentou jogar aí o PVP Mili e não conseguiu o resultado das seis vitórias. 7% apenas... Cadê? Ah, não, 23% deu certo, né? E 12% joguei, mas deixei as lutas pendentes por igual a você. 5%, então não dá pra saber isso daqui, né? Porque eu faço luta no sábado, eu faço luta no domingo, né? A enquete abriu no sábado e 7% não conseguiu aí as seis vitórias, mas conseguiu aí algumas recompensas, pelo menos a dos bots, né? Então, a gente vê que a adesão ainda é um pouquinho baixa, mas eu achava que seria mais baixa ainda, né? Temos aí, então, dois terços que esquipam o evento. E por fim, temos aqui também a enquete das classificações das armaduras, né? Quais que vocês mais curtem, independente do jogo, né? Visualmente, história, né? Cada um define a sua categoria pra votar. E... Ela já era meio óbvio, né? 66% hype muito, muito mais os gold, né? A gente até vê como que a história que o Kuromada contou tá mal otimizada, né? Porque, tipo assim, a galera hype é muito gold e ele não dá tanto destaque, assim, para os gold na história. Igual foi o que aconteceu na série Lost Canvas, por exemplo, né? Onde todos os gold têm os seus protagonismos lá. Mas a maioria dos jogadores hype muito os gold. Depois, né? Os bronze, que são os protagonistas, ficaram baixíssimo, né? 6% dos espectros com 23% dos espectros. Tem um hype muito maior do que os próprios protagonistas. Fica até pensando se poderia lançar até uns spin-offs. Ou até mesmo uma abordagem maior do núcleo dos espectros nas histórias também, né? A gente sabe que no Lost Canvas também o núcleo dos espectros tem um desenvolvimento legal, mas não tanto assim, né? Mais uma questão da Pandora, do Alône. Mas é bem pontual aí a parte dos espectros, né? Tipo, o Minus é só no campo de batalha, né? Você não vê uma coisa mais lá dentro mesmo. A não ser que tenha aí a Pandora, o Alône. E tem o Hippelos Tanatos também no Lost Canvas, que tem lá o seu espaço de tela também. Eu achei interessante que os marinas, embora sejam os últimos, os menos hypados, estão quase na categoria dos bronze, né? Como a galera não tem tanto hype assim nos bronze e nos marinas. E por isso que eu gosto muito daquela saga. Eu trouxe até um vídeo pra vocês, né? Onde tem aí uma nova saga. Pelo que parece, é spin-off, né? Então não é oficial. Onde fala aí sobre os marinas e os marinas serão os protagonistas da saga, né? Se vocês não viram esse vídeo, contei poucos spoilers dessa nova saga. Também vou deixar aí nos cards, né? Onde tem os marinas espectros. E parece que acontece ao mesmo tempo da saga do Next Dimension. Porque tem apenas a China e o Kiki lá e novos vilões. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Um pouquinho do resultado das enquetes aí pra vocês, né? Com um pouco de curiosidade sobre o game e fora do game também. E a gente se vê então no vídeo da noite. Valeu e fui!